Em suma, todos aqueles que recusam servir politicamente o seu país estão a negar a mesma liberdade e responsabilidade que o ajudou a fundar. É por isso que aqui e agora anuncio a minha candidatura. Conciso, emotivo, mas absolutamente coerente. É um discurso brilhante, Manel. Parabéns. Obrigado, mas o mérito é todo do rapaz. Foi ele que o escreveu. Eu só dei uns retoques. A sério? Ele tem imenso talento com as palavras. Só precisa de alguém que o direcione. Mas eu, apesar de tudo, pergunto-me... Será... sensato? No quê? Deixar uma coisa tão importante nas mãos de um miúdo? Quer dizer, ele acabou de passar à adolescência. E em termos de lealdade? Podemos mesmo contar com ele? L'âne-re. Desculpa. L'âne-re é o ciclo do retorno. É um princípio taoísta que estabelece uma ligação entre a consciência e a vida infinita. Não estou a entender. O Renato é uma alma velha que regressou num corpo jovem. Ele tem muita, muita experiência. E veio até aqui partilhá-la comigo. Está lá, está a brincar comigo, não está? Sabe que eu não acredito nessas coisas. Bom, sabe, Tomás, o cinismo de uns é o pragmatismo de outros. É a velha luta entre a sabedoria oriental e ocidental. Segundo esta perspectiva, talvez seja por isso que alguém como o Renato tenha tantas oportunidades nesta vida, enquanto você se vai arrastando de insucesso em insucesso, não é? Bem, eu, na verdade, não... Ah, lá, Tomás, eu estou só a debater questões filosóficas e... Vamos nos concentrar aqui no meu discurso e na minha apresentação. Pode ser? Tchau, 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 tchau.